Jornal Não Pode Rir. Oferecimento Nova Linha de Camisetas Castro Brothers e Loja. Garanta já a sua. Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias. Até elas irem ao ar. Tadeu Schmidt é ríspido com a equipe de produção e ao novo cavalinho do Fantástico. O jogador de futebol Samuel Eto'o lançará um grupo de pagode após a aposentadoria dos gramados. O Sou Eto'o. Briga entre profissionais da construção civil termina em confusão. Pode pá. Sadomasoquistas aprovam fones de ouvido com agulha nas orelhas. O iPhone. Centro avante, Fred abre loja de donuts e vive jejum de gols. Ele agora só chuta de rosca. Dupla sertaneja formada por gêmeos siameses regrava a música Evidências e explica. É preciso aceitar que não dá mais separar as nossas vidas. Lucena sempre ouvindo música, velho. Conhece. Pode fazer de novo, por favor? É preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. Você nunca mais... Não, eu acho que é o refrão. Não misou nunca mais. E nessa loucura quis dizer que não te quero. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Essa parte eu sei. Eu me perdi naquela parte. Solta a vinheta, pelo amor de Deus. Começa agora o Jornal Não Pode Rir. Eu sou o Pedro Bial. E eu sou a mulher do Boninho. Está no ar o Jornal Não Pode Rir. Vamos dar uma espiadinha nas notícias dos nossos heróis da vida real? Só depois de fazer contato com a Nave Mãe. Mas não esqueça. Use filtro solar. Sim. Inclusive, hoje é dia do padroeiro do filtro solar. O dia de São Dal. Mundo. Vamos agora para os Estados Unidos. Na verdade, não vamos não, porque não temos visto. Eu tenho visto sim. Inclusive, estou vendo agora. Parabéns pelo seu humor de qualidade. Hoje você tá quitado. Parece que nos Estados Unidos, Donald Trump, o eterno presida laranja, pediu mais uma recortagem de votos. Quem vai explicar para nós é o nosso repórter com coquetel molotov. Eita! É isso mesmo. Não aguento mais ficar aqui. Já estou mais descabelado que... que Guga Chakra. E eu estou a camala pronta há seis meses. Mas todo mundo quer que eu Trump. Mal vejo a hora de tomar um suco no Giga Biden. Não acredito. Ficar de bucho cheio. Antes, é claro, preciso falar do panorama final das eleições. Na Pensilvânia, a terra onde todo mundo vota com lápis. Afinal, Pensil significa lápis. E Vânia... Ah, papai, vai mentir. Significa pessoas que votam com, finalmente, depois de 12 recontagens, o último voto no Estado está sendo finalmente contabilizado. Segundo dados da agência de notícias mais mal educada de... Que existe a Reuters. A recontagem se deu porque vândalos estavam apagando os votos. Em sua defesa, os vândalos disseram... Abre aspas. Nós fizemos Enem e o certo é preencher com caneta bico e preta. Fecha aspas. O governador da Pensilvânia, Anthony Farber Castel, precisou intervir. Pois, apesar da lei que proíbe o uso de borrachas em período eleitoral, a polícia estava dispersando os vândalos com balas de borracha. Agora, com balas de chumbo, os vândalos morrerão. Está tudo resolvido. Acho que notícia gostosa para começar o jornal. Obrigado, Théo. Manda um abraço para o Théo Chará. O Théo Chará. E para o Théo Rabo também. Esportes. Atleta de regata, consegue marca importante em etapa na Baía de Guanabara após não passar protetor solar nos braços. Boneco Pinóquio vence Valentino Rossi em mais uma etapa da MotoGP. É impossível. Agora aposentado, Anderson Silva leva golpe baixo na WebMotors ao anunciar a venda de um cadete. Spider teve o WhatsApp clonado por bandidos que pediram dinheiro a seus amigos do UFC no grupo do Zap. Nocautio, Vitorio... Evidência... Por sorte, ninguém depositou... Cala a boca. Respeita a Pabllo. Por sorte, ninguém depositou dinheiro na conta dos golpistas, já que lutadores são conhecidos por serem mãos fechadas. Política. Vamos à Brasília com as informações matutinas do repórter Sol... Sol... Sol entrando. Sol entrando. É só uma entrada. Senado formaliza solicitação breve, chamando deputados sabidamente chegados. Desculpa, eu estava aerosol... E eu não te avisei. Segundo nos informaram, você precisa ler apenas a primeira sílaba de cada palavra das frases. Mais senado formaliza... Não, cara, é só a primeira sílaba de cada palavra. Se... Se... So... Bre... Chá... De... Sa... Xê... Sem... Então é... Sem... Pre... Dão... Jeitinho. Dão jeitinho. Tô... Vou... Tô... Eita é... Se... Vou-ta-com-o-sau-lo-minimamente-me-fa-lo-mi-nu-chi-nhô-chu-cha. Saulo minimamente. Adorei. Tecnologia. TikTok vai lançar sua própria marca de camisinhas. Segundo o dono da empresa chinesa, a ideia é aproveitar a boa penetração entre os jovens. Por falar em China, cinco clientes entraram na justiça contra um site chinês que vende relógios. Segundo os consumidores, o produto chegou atrasado. Famosos. Carolina Dickmann anuncia que fará uma alteração em seu nome para desamericanizar seu sobrenome. No cartório, ela postou foto no Instagram com o nome e o nome. Carolina Pinto... Não, 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 não. Carolina Pinto Homem. Nossa, cara. É. E parece que a moeda pegou. Que outras celebridades também estão alterando seus sobrenomes. A nossa repórter... Maria... Maria... Tcheng... 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 A nossa repórter Maria Change my name Tem mais informações Change my name A lista de celebridades que estão alterando o nome é grande Começou com Tata Werneck Mudando o nome pra Tata Ver Pescoço Ana Rick mudou para Ana Rico O homem e Giovanna E o Bank ficou como Giovanna Novo banco A lista Não, é que é Giovanna Nossa, é Giovanna Newbank Tá certo Giovanna Newbank Na TV Incrível A lista A lista segue com outras personalidades Como Adriana Esteves mudando o nome para Adriana Wuss Cláudia Leite alterando para Nuvem e a Milk E Juliana Paisleme mudando para Juliana Peace Brother É de cair o S da bunda Thank you, my name My name is Peter Dick Ah, claro Dick com C Só se você fosse o Pedro Bilal It's time Que dinheiro É hora do exibido que fala inglês, tomar um ar e um porro de vergonha na cara A reporter also speaks English Forgive me A reporter also speaks English Let's do that In boat Na boat Como é que é? Você Em boat Não vê, eu não entendi Em boat? Na Na Boat Em Boat Em female Agora eu entendi, pô Eu não sei ler inglês Chama o comercial em inglês Repórter, até eu chamo o comercial em inglês? É tu mesmo The commercial Mexicanaço The commercial Marketing Chegou a nova linha de roupas Castro Brothers e Loja Estampas personalizadas assinadas pelos melhores ilustradores do Brasil São camisetas de manga curta, manga longa, moletons, posters com temática nerd, nostalgia, memes e jogos de videogame Quer saber mais sobre esta linha incrível de produtos? Então acesse o site da Loja e confira a coleção oficial do canal São mais de 50 itens O link está na descrição Ele disse que não sabe limpar a bunda sozinho Agora uma história de reencontro Você falou eu traduzi? Eu traduzi? Eu falo eu ouvi Após 50 anos separados por desavenças Os irmãos Amin e Omar Voltaram a morar juntos no Rio de Janeiro Onde agora dividem um apartamento em Ipanema Em entrevista a mim mesmo Em entrevista a mim mesmo Amin disse que sentia muita falta de dormir de frente para Omar Por falar em família, cachorro de 3 anos descobre que foi adotado e foge de casa Os donos, claro, estão desesperados e dizem que o cachorrinho só pensa no próprio umbigo Uau, que engraçado Anjos estão aplaudindo a esta piada e tocando trombetas em homenagem a este grande feito Era eu É um carro de formato É minha Cara, muito legal Pena que é o outro repórter Era eu Era eu que antes ia fazer Desculpa Muito melhor É, trombeta Começou 20th Century Fox Economia A rede de... A economia A rede de combustíveis perturbais Abre a primeira loja de inconveniência do país Enviamos nosso melhor repórter para fazer a reportagem no posto M.E.R. Mas ele teve um inconveniente e não conseguiu chegar Vamos com você mesmo, boneca do posto A loja de inconveniência dos postos perturbais vem para piorar a oferta dos produtos para o consumidor paulistano O atendimento será sempre feito por sua ex-namorada que vai prestar o pior serviço possível A loja aceita pagamento só no débito Tem cerveja? Sempre Quente Calma aí, galera Volta aí Exagerou Quente Oferece salgados velhos Duros e congelados A parte boa é que tem hot pocket Mas não tem micro-ondas Bacana, bonecão É legal ver você todo inflado para falar disso Parece uma loja que será útil Na madrugada do paulistano, não é mesmo? E tá de novo Pouco provável A loja abre às 10 da manhã e fecha no máximo às 3 da tarde Essa unidade conta com uma caixa Essa unidade conta com um caixa eletrônico Mas eu tentei sacar agora mesmo E ele só tem nota de 200 reais disponíveis Uma cortesia do Banco Central para o Mundo das Inconveniências Agora vou ficar por aqui, literalmente Porque não consigo sair daqui Tchau Tchau, tchau Televisão Em especial de Natal O ator Paul Ruth O cantor Paul McCartney E o jogador Paul Pogba Vão mostrar com quantos pauls Se faz uma canoa Excelente Netflix Netflix lança série de futebol argentino com 20 episódios em sua primeira temporada Lionel Messi diz que vai assistir aos poucos Com mais tempo livre, nas palavras dele Diego Armando Maratona E falando em futebol Anderson Daronco tem sextape vazada na internet Por sua performance na cabine do Vral Agora ele é chamado de árbitro do vídeo Relacionamento Um casal de operadores de telemarketing vai estar te emocionando a partir de agora no jornal Não Pode Rir Me avalie de 25 anos e toma seu protocolo de 26 que estão apaixonados Foi amor a primeira net Para ouvir uma história Tecle 1 Vamos com o repórter viciado em Instagram Evaristo Posta Boa tarde mulher do Boninho Para sua segurança Esta Para sua segurança Esta reportagem está sendo gravada Mia Vali estava de folga numa sexta-feira à noite Quando o sinal da internet caiu Ela Que também trabalha como operadora Ligou para o canal de atendimento ao cliente E ficou Tá falhando Canal de atendimento ao cliente E ficou na linha por 47 minutos Assim conheceu o Thomas Seu protocolo Mia Impossível Mia tentou se livrar dele três vezes Mas era repassada de setor em setor E a ligação sempre voltava para Thomas A central de relacionamento foi acionada E o pacote agora é completo Já que ela está grávida O plano não tem carência E a ligação para telefone fixo É grátis Embora ninguém use telefone fixo Desde 2004 Posso estar ajudando em mais algo? Não, obrigado Vou estar pedindo para o senhor Vou estar pedindo para o senhor Então avaliar a minha imitação De uma nota de 0 a 10 Após o sinal Ok? Sete Este foi O jornal não pode rir Se você também sofre bullying Quando fala em outra língua Give me your like Se você pesquisou no Google Como se diz Eu não sei limpar a minha bunda Em havaiano Comente aqui embaixo Não esqueça Pelo amor de Deus De deixar o seu like Senão a gente não vai ter como pagar as contas A gente agora trabalha com a moeda do like Que é a nova sensação do mercado E cresce mais que bitcoin E lembre-se de ativar o sinão Para receber todas as notificacinhas Digo, o sininho Para receber todas as notificações Eu errei de propósito Só para ficar mais tempo falando o sino Para você não se esquecer Fiquem agora com o VJ Gustavo Chagas Que vai chamar as melhores coreografias De danças já feitas pelo bonecão do posto Boa noite Boa noite Oi, eu vim aqui Meu nome é Gustavo Chagas Vim aqui pedir A ornitorim com o manco Pode fazer aí na hora Torre manco Maravilha Agora o correntista falido Que mora em Santa Cecília Entregador emburrado Que esqueceu ketchup Arara em processo de migração Parada na alfândega Tô mudando, tô voltando Minha família vem depois Minha família vem depois Tomando fora É difícil O voo foi pesado E para fechar Funk 150 BPE 200 Já chega O ator Lucas acabou de falecer Então vamos embora Todo mundo de bonecão Vai Olha o quartento bonecão Que delícia Eu tenho filho Vamos que vamos Alguém desliga o disjuntor aí, galera? Bem-be-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-b